30 segundos Vamos animar, que já chegando perto do nosso grande troféu da noite Que é a grande final Eles vão disputar agora Pra quem chega na final, serve dois mãos E o início de qualquer pista Vamos animar a família Nike Ball Juliette, mate-se caro no DRAP Mate-se caro no DRAP Nike Ball Juliette, mate-se caro no DRAP Mate-se caro no DRAP Ei, ei, ei Atta aí Yau, yau Yau, 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 yau Sembifinal de uma batalha que é muito importante Eu sei que ela é muito importante pra você Eu sei que você quer chegar aqui e quer ganhar Eu sei que você quer mandar o Real R.A.P. Da hora, mano, você vem do gueto Eu sei, mano, que você rima e é um moleque queto Mas se você quer ganhar a batalha do estudante Seja excelente e passe do barreto Esse é o primeiro passo pra você ganhar Que eu acho que é o meu difícil Esse é o primeiro passo pra você chegar Ou seja, hip hop sempre meu ofício Isso é meu trabalho Isso também sempre foi trabalho E é por isso que eu passo aqui mais uma vez Mas agora eu quero ser o dono da empresa Tô cansado de chegar e ser funcionário do mês Quer ser dono da empresa demorou, camarada Eu sigo aqui no proceder Papo, visão, aqui pros cria Mano, na rima eu vou desenvolver Tem três siglas de verdade, amigo Essa aqui é o R.A.P. Donos da empresa querem escravizar Outros com uma sigla de C.L.T. Aí já luta a mão É só que eu sigo rimando tranquilo Ô camarada, tu pega a sua visão Que nessa daqui eu te aniquilo Passar do barreto que era excelente Isso que você disse dá resmo Se eu não passar de você vai ser aprendizado E se eu passar eu ganho de mim mesmo Pega a visão do que você tá falando aqui agora Independente, camarada, eu vou fazendo meu versinho Essa aqui é a rima que revigora O tempo pode até passar, olha só De verdade, camarada, não tem caô Eu sei que você tá rimando bem Mas não deixa o ego bater no teto, por favor É isso, por ordem de quem começou Barulhos, barulhos pro barreto Diferentemente, muito barulho Quem gostou da cima do J.A.S. J.A.S. certo, um a zero Tem tudo que vai Volta Aê galera Aê galera Aê 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 Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Aê E toda vez eu quero vir pra batalha de estudantes O que vocês querem ver? Sangue E toda vez eu quero vir pra batalha de estudantes O que vocês querem ver? Sangue Aê 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 Pois ninguém tem pra valorizar na sua mesa Quando você rima bem Essa daqui é a firmeza Sabe por que? Ideia não é derradeira Ela é verdadeira Filho de Oxalá com neto de faxineira O que vocês acharam com a sombra do Nikuzão Pra fazer a rima boa Essa é a função Tá ligado? O verso tá na fonte Boycook usa Nike hoje em dia é o que nós tomava ontem Aê 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 Eu gostei da sua rima Você representou a sua quebrada Eu entendi Eu também senti essa chibatada Só que olha pra cor parceira é rima improvisada O seu ataque é bom mas foi pra pessoa errada Ou seja Eu entendi que a chibatada virou salário Mas sabe por que eu faço a improvisada? Entendo que eu tenho que trabalhar É só um degrau da minha escada É um tempo É só um processo Eu sou paciente Eu entendi que o algo que eu quero tá na frente Ou seja Hoje eu me empenho E venho E hoje você vai ver Eu da chibatada no senhor de engenho Venceram 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 Aê A sua pele é boa No adiva 4B Vamos lá Vamos lá E aí Vamos pintar um grito Vencer agora Comecerá a ser Aê Levanta a mão só pra lá Não Não Faltou 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 Eu também tenho várias vivências, você tem também vários trauma E eu sei, eu sei mano, que cada preto aqui favelado Mano, nasceu graça um rei, sabe por que eu me sinto jungle livre? Eles me chamam de preto estudado, mas os cara colam assim na favela E ia ver que todo preto é estudado Esse jeito é a verdade, todo preto é estudado Isso eu entendo na sinceridade Falando de jungle livre, eu sei que o sangue se estanca Você não entendeu a revolta latina, então segura logo a casa branca Você tá ligado que você entra na treta Eu seguro a casa branca, mas tem que a minha garra preta Na arma eu vou avante Todo preto é estudado, mas nem todo ganha batalha de estudante Nem todo ganha batalha da estudante Isso até eu entendi, só que o vários menorzinho tem sonho Isso daqui a gente bota aqui Todos pretos ganha estudante A rima é rara Pra planinha basta acreditar e meter as caras Uau, eu voltei as caras Tá ligado que eu piso nessa rua Só que eu conheço você Você quer botar a cara de opção, você tem duas Você tá ligado que agora eu represento as mães É jungle livre, você tá assustado? Nunca vi um cara ser devorado por cães Desse jeito meu amigo, a rima que é verdadeira Uau, eu vou rolando por cães Toma porrada do cão de ladeira Uau, camarada, olha só essa improvisação Vira latas da vila contra pitbull do portão Uau, 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 uau Você tá ligado? Contra o barreto aqui você vai virar presunto Sou pitbull de portão, você se assustou Quando eu corri o portão veio junto Uau, 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 uau Uau, 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 uau Uau, 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 uau Tá ligado irmão? Que o freestyle que eu faço aqui é de verdade Eu sou um cachorro livre toda vez que eu lato É pra exalar toda a minha liberdade Olha, uau, uau Deixa eu explicar o barboa que rima é verdadeira Falou que correu com o portão, a sua ideia não é verdadeira Eu sei que os cachorro estão latindo, essa é a trincheira Porque travou com o pit que tava com o efeito de tremedeira Uau, 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 uau Aê família, muito bom O uau, uau, uau Aê família, muito bom 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 O moleque é mono O moleque faz mágica com o Bavio de verdade Vocês são fodas, parabéns Aê, moleque de rima Quem gostou das rimas do Barreto faz muito barulho Uau Aparentemente Falam dos barulhos pra JS Uau Mano, Barreto é o grande finalista, o primeiro Esse moleque é mono Amor Amor